Oi, olá, olá. Valtier Premium, terceiro andar. Agora a Zampa tá com loja aqui, gente. Não faz correio, tá? Em ônibus, entrega, mas tem o valor da assessoria, porque não é a loja que entrega no ônibus, é uma assessora, tá? Mas aí vocês entram em contato nesse WhatsApp, que a Zampa passa o contato da assessora, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês a loja. Olha a loja maravilhosa aqui. A gente especializa em tendência e sofisticação feminina, fabricação própria. Nossa loja está localizada no terceiro andar, número 3066, em frente à escada rolante. Gente, aqui na Zampa tem vestidos de meu prêmio, vestidos de suplex digital longo, vestidos de crepe de balha. Saias rodadona de suplex digital, tá? E eu vou mostrar vários modelos pra vocês. Olha esse aqui é o meu prêmio, olha que lindo. Tem um pequeno cinto, prega macho, tá? Meu prêmio é aquele tecido encortado. Esse longo aqui é suplex digital, tá? Vamos lá, vamos começar aqui mostrando os vestidos de malha de crepe com renda guipir. Olha, gente, que lindo esse vestido. Quanto tá esse aqui mesmo, de balha comprida? Atacado? Eu vou dar preço de atacado, tá? Porque a Zampa é atacado. Vocês chegando aqui, vocês conversam pra ver se vende no varejo. Varejo você tá vendendo? É varejo, você vende? É mínimo três peças, né? É mínimo três peças, tá? Cinquenta e cinco reais esse vestido. Kung pi. Mangalonga, tá? Deixa eu mostrar outro agora. Outro modelo em crepe de malha. Esse tem um lacinho no decote, olha. Renda guipir, mangacuta. Esse tá quanto do lacinho? Quarenta e cinco reais, tá? Esse também é quarenta e cinco, né? Isso. Olha, esse aqui é sem o lacinho, azul marinho. Todos eles têm de várias cores, tá bom? É que eu selecionei algumas pra mostrar pra vocês. Quarenta e cinco reais esse. Se você quiser já ir trocando aí os cabis, tá? Agora, gente. Ó, esse aqui eu queria que alguém segurasse pra mim. Douglas, segura aqui pra mim que eu quero mostrar. Esse aqui. Isso, olha, gente. Esse é o suplex digital, o rodado. Quanto tá esse? Quanto? Quarenta e cinco reais. Quarenta e cinco reais esses rodados, tá bom? Mais um rodadão aqui. Segura esse aqui também, por favor. Olha, gente. Que coisa mais linda. Os vestidos de suplex digital. Olha a estampa. Olha a estampa. Ai, que lindo, gente. Olha só. Lindo. Mais um, mais um. Esse é com notas musicais. Ó, esse aqui também. Olha, esse com notas musicais. Todo mundo gosta. Aham. P, N, G e G, G, né? Quarenta e cinco. Agora, gente, eu vou mostrar os modelos de neoprene, que é esses daqui, ó. Vou mostrar alguns modelos que ele tem. Não são, assim, ele tem outros modelos também, tá? Mas eu selecionei uns que eu acho super lindo. Segura um pouquinho. Olha, gente. Modelo em neoprene. Maravilhoso. Quanto tá o neoprene mesmo? Sessenta no atacado? Sessenta no atacado, tá. Sessenta no atacado, gente. Pegando outra estampa. Aham. Olha, ele vem, o cinto, como vocês estão vendo. Várias estampas. Agora, esse daqui. Olha que lindo. Sessenta reais no atacado. Gente, agora, olha esses modelos aqui de cirré. Quanto tá o de cirré? Cinquenta e oito. Cirré, cinquenta e oito reais. Olha. Rodadão. Deixa eu pegar aqui também. Ó, rodadão. Cinquenta e oito reais. E ele vem com o cinto, tá bom? Com o cinto. Estica. Ele vai até PMG e GG também? Só PMG. PMG e estica. É bastante e bastante. Olha, gente. E o cinto aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha, tem essa fivela. Tá? Fica incrível. E eu mostrei o preto, o marsala e agora o azul. Olha que lindo. Azul marinho esse daqui, viu, gente? A câmera tá parecendo preto, mas é azul marinho. Olha, cinto. O cirré tá quanto? Esse tá cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Ih, que mais? Saias. Vamos mostrar essas saias. Olha que saias lindas. Tá quanto a saia? Essa você pode pegar aqui assim, do jeito que você mostrou pro rapaz. Mas isso, que aí dá pra ver bem. Olha que linda, gente. Isso. Trinta e cinco reais essa saia. Tem preto, marsala. Ela tem, olha, esse aqui é pra dar um laço atrás. Ou na frente. Ah, tá. Passa aqui no passador. Dá um laço. Olha, ela tem bolso. E tem várias cores. PMG e GG? Pronto. PMG e GG. Esse outro chegou agora. Outra cor. Esse aqui é um modelo que chegou agora. Aham. Outra cor, outro modelo. Olha, essa aqui já tá até com um lacinho. É outro tipo de bolso, gente. Olha que graça. Vai até o GG também. Vai até o GG também. E tem várias cores, né? Isso. Peraí, segura só mais um pouquinho pra mim. Olha, gente, como que ela é. Olha que linda. Quanto tá mesmo? Trinta e cinco reais. Tá. Os longos. Tem vestido longo. Tem vestido longo. De outras cores também. Cadê as outras cores deles? Que a gente deu uma separada aí. Aqui na Zampa fica no Shopping Votier Premium, no terceiro andar. Gente, terceiro andar do Votier Premium. Tem lojas maravilhosas, tá? A Zampa era lá no New Bancas. Agora tá com loja aqui no terceiro andar do Votier Premium, tá bom? Vai mostrar alguns longos, Douglas? Esses aí são longos. Pode puxar. É verdade. Só segurar no ombro dele. Acho que nem precisa pôr no cabide pra gente ter uma ideia. Porque já tem um ali no... Já tem um no manequim, gente. Então eu só tô mostrando esses aqui pra vocês terem uma ideia de outras estampas. Olha que lindo. Tá. Esse aqui são os longos? Olha, dos longos. Vai ter essas estampas aqui, olha. E saias? Preto e a areia. Saias do suplex de tal. Mostra umas aí. Só não tem só areia, só. Isso. Isso, gente, olha. Isso, segura assim que eu mostro aqui. Olha, gente, que coisa linda. Ai, caiu o calço da minha câmera. Peraí, deixa eu pegar. Um pouquinho, gente. Achei uma eme aqui. Oi, pô, pô. Tem uma eme? Ai, caramba. Agora ela tem uma preta e uma areia. Ai, só um minutinho, gente. Vai. Deixa eu ver se eu consigo agora mostrar. G, G, G. G, G. Abaixa um pouco mais, por favor. Isso. Aham. Linda. Tem outra estampa para a gente mostrar? Tem uma estampa clara, uma estampa azul. Olha, gente. Saias do suplex digital. Elas estão 30 reais no atacado, né? Isso. 30 reais no atacado. É bom, é tudo atacado aqui, né? Mínimo três peças, né? Isso. Aham. Tem mais? Pode falar no meu perigo. Mais uma? Não. Essa é com borboleta aí. É. Olha que saia, gente. Olha que saia maravilhosa. Olha que saia maravilhosa. Isso. Em suplex digital. Olha as estampas. BMG e GG. Não, acho que é. Aham. E essa daí? Essa preta? Isso. Essa? Olha, essa aqui é linda também. Olha, gente. Linda também essa daqui. E aquela ali, aquela preta que tem amarelo. Esta. Olha, gente, que linda também. Olha esta. Essa daqui tu teria no GG? Não. Essa aí não tem mais. Essa aqui é uma gordinha. Tem uma azul. Isso. Aham. Tipo essa aqui, ó, gente. Está aí, ó. Deixa eu mostrar as fotos pra vocês agora. As fotos. Olha, gente, as fotos. Esses vestidos na modelo. Esse aqui é o neoprene. O de 60 reais. Também é neoprene. Está sempre chegando novas estampas, tá? Aqui é uma correria. Eu filmo, eles me ajudam a filmar, mas sempre tem gente. Então vai filmando, vai atendendo as pessoas. Qual que é esse vestido? Qual que é esse vestido? Suplex com cinto. Liso? Ah, tem suplex liso também. Olha como a gente descobre as coisas. Suplex liso com cinto. Tá? Mais um de neoprene. Olha, esse um do azul marinho. Coisa linda. Olha, gente, neoprene. Tem muitas fotos de neoprene. Vocês têm Instagram, né? Tem também. Tá no cartão o Instagram? Tá. Nem. Entrem lá no Instagram, gente. Vou mostrar o cartão de novo. Agora eu vou mostrar pra vocês de novo a frente da loja e onde que ela fica, tá? Ó, a zampa. Ela fica bem perto do elevador. Deixa eu mostrar o elevador pra vocês. Ó, bem perto do elevador. Só que no Shopping Valtinha Prêmio tem dois elevadores, tá? Então esse é o elevador. Quando você está lá na frente da escada rolante, é o elevador que fica pra esquerda, não o elevador da direita, tá? Aí saiu do elevador, já chega. Da escada rolante, vamos ver se eu chego até a escada rolante pra mostrar pra vocês. Peraí. Tem muita loja fechada aqui nesse pedacinho, mas elas já estão alugadas. Logo, logo vai estar tudo aberto aqui no Valtinha Prêmio. Mas assim mesmo, tem muitas lojas abertas, tá? Tem muitas lojas abertas e com roupas lindas, maravilhosas. Eu tô sempre filmando aqui o terceiro andar do Valtinha Prêmio. Olha, gente, a escada rolante é aqui, tá vendo? Ó, a escada rolante. Aí você sobe. Essa daqui, essa escada rolante é pra subir e descer do quarto andar. E aquela ali é pra vir pra cá. Sobe pro segundo, sobe pro terceiro, terceiro, desce pro quarto, aqui. Aí você subiu ali na escada rolante, no terceiro andar, você vira a esquerda, depois a direita, passa por esse corredorzinho aqui, aí entra aqui nesse corredor. Hoje tem uma loja chamada Pipa. Tá vendo? Aí segue aqui, reto. Tem uma placa aqui, escrito piso azul, elevadores e caixa eletrônico. Porque aqui, onde tá essa porta aqui de frente, vai ser, no futuro, um caixa eletrônico. Aí pronto, a zampa é aqui, ó. Seria a loja encostada, o caixa eletrônico, tá? Só que ainda não tem caixa eletrônico aqui no terceiro andar. Gente, olha esse vestido aqui, ele tem maga flair, vocês notaram, né? Lindo, né? E tem várias cores, ok? Beijos, até o próximo...